Eu tava sentindo que ia ser, assim, o mais próximo fui eu que cheguei de ressuscitar. Depois de Jesus, né, que ressuscitou o Lázaro, né, a gente tentou também, mas foi muito perto, uma coisa de segundos, assim. De 0 a 10, quase... Foi nota 5 ali, né, quase o ressuscitamento, né. Nós temos o caso do irmão Genésio, ele entrou num estado gravíssimo, a irmã Janice me ligou, a irmã Janice, que eu dava uns pegos antigamente, ela me ligou e falou, olha, meu marido, meu marido tá muito mal, meu marido tá morrendo, você pode vir aqui e olhar por ele. Ele foi desenganado pelos médicos. Caramba. E é uma coisa que eu fico até meio chateado, porque, né, os médicos eles enganando, a gente engana, os médicos desenganam. A gente engana, desengana. Então eu falei, não, eu tô indo ali, eu vou pra ir a toda velocidade. Entrei no meu Fiesta 1.0, com kit GNV, e saí a mais de 40 km por hora. Que doideira, cara. Arriscando tudo, porque era emergência, né. Acelerando no último, ali, de quarta, assim, o carro, o RPM do carro já tava no trem, era uma coisa assim, o pessoal falou, nossa, que velocidade é pra um Fiesta 2010. E só parei pra comprar um cigarro, uma cerveja e fui pra lá, pra atender aquele chamado, né. Levei os meus óleos, eu tenho um óleo ungido de Israel. Ah, é? É de Israel mesmo? Um óleo ungido de Israel, que eu, óleo sóia de Israel, que eu comprei no Carrefour. É uma coisa maravilhosa. Eu levei três garrafas daquele óleo pra ungir aquele homem, né. E aí, chegando lá, eu falei com ela, não, vamos ver se realmente ele tá mal. Ela falou, não, ele tá em coma. Eu falei, como é que você sabe que ele tá em coma? Não tem como saber. Não, porque ele não se mexe. Ele está imóvel. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, fazer um teste. Que nem um teste bíblico. Pra saber se a pessoa tá em coma, né. Quem estiver assistindo aqui, que foi enfermeiro, ou médico, ou veterinário, né, que foi desse ramo, vai entender. Você saber se a pessoa tá em coma ou não, se tá fingindo. Tem um jeito de saber. Enfia o dedo no cu. Eu duvido, eu duvido que se estiver fingindo, irmão, vai dar um pulo nessa altura aqui. Né, a pessoa... Faz sentido, faz sentido. Uma vez eu fiz isso com o irmãozinho, o irmãozinho pulou, ressuscitou, caiu do prédio, que tava na varanda, né, ali perto da varanda, caiu, morreu de novo. Então, o que acontece? Eu peguei, faz assim, conta a prova. A prova é conta a prova, né. Pra não ter erro, né, que tem duplo cego, né, que fala. É duplo cego. Passei no Olho Santo de Israel. No Olho Sóia. É. Passei também na areia da praia. Tá. E dei uma passadinha no Cirol. E sem aviso, que a Bíblia manda fazer sem aviso, né. Eu gateiro logo de primeira. Irmão, ele nem piscou. Ele nem piscou. Eu falei, olha, esse aí tá... Tá em coma mesmo. Esse tá em coma mesmo. Tá em coma mesmo. Esse aí já tá vendo uma luz. E ela já saiu gritando, Genésio, não vá para a luz, né. Porque se for pra luz, não volta. Não volta. Esse é um macete também. Sei que um dia sofrer um acidente, ficar em coma, não vá para a luz. Porque Jesus vai te pegar pela mão e você não volta mais. E ela começou a gritar, Genésio, Genésio, Genésio. Aí eu fui e peguei o óleo de Israel e comecei a derramar óleo em cima dele pra ungir ele, né. Pra fazer oração, derramando óleo de Israel. Aí ela viu que eu tava derramando muito óleo e ela falou assim, O que você vai fazer com meu marido? É uma fritura, né. Aí eu com toda a educação de apóstolo, homem de Deus, virei pra ela e falei assim, Cala a boca, Piraé. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu sou apóstolo. Aí ela deixou eu fazer o tratamento, eu peguei mais uma garrafa, joguei óleo em cima dele. E aí eu falei assim, não, não tá funcionando. Aí eu peguei esses funil, né. Quem tem carro velho, Fiesta, Celta. Sempre anda com um funil. Aí botei na boca dele, falei, vamos ungir ele por dentro agora. Peguei mais uma garrafa de óleo. Joguei dentro da garganta dele. Comecei a apertar ali. Ordeinhando como se fosse a teta de uma vaca, né. Olho santo. Ele começou a reagir, irmão. Coisa maravilhosa. Ele já começou a engargar. Falei, ó, tá dando sinal de vida. Pra quem não... né. Tava imóvel, né. Tava imóvel. Eu sonho do todo crente e ir pro céu. Eu só antecipei a chegada dele lá, né, irmão. É uma motiva até pra comemorar, né. Ela ficou chateada. Eu não entendi isso. Eu falei, vamos botar o corpo dele no caixão. A gente não aguentava segurar ele escorregadinho, né. Com tanto óleo. Com tanto óleo. Ele caía no chão toda hora, né. Irmão, eu gastei tanto óleo com ele que no atestado de óbito dele veio assim, ó. Colesterol alto. De tanto óleo que eu gastei com aquele homem. Meu Deus. Eu enterrei ele no cemitério aqui. O pessoal fica reclamando que tá com cheiro de coxinha. É que quando acabou o óleo eu usei a banha que ela tinha lá, a fritura que ela tinha. Ih, demônio. Demônio aparece lá pela igreja também? Ah, igreja evangélica hoje, né, irmão. É coletiva de imprensa do capeta, né. É por que ele vai sabendo que ele vai ser expulso? Ele vai porque ele vai nessas igrejas que dá colher de chá pra ele. Na minha igreja não. Porque na minha igreja ele apanha. Se ele entrar lá, ele entra na porrada. Eu sou o pastor da opressão. É mesmo? É.